Música 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 Nós temos na rua, mas temos na prisão Mas está mata a cabeça, mas está mata nos irmãos Um de protesto que é para ajudando Um de sistema que é para salvar Um de que é o voz de igualdade Um de que é essa dividade Homem boy forte, homem boy free Homem boy leader, se cresco com ti Homem bonito, homem protetor Homem simpático, homem amador Homem boy forte, homem boy free Homem boy leader, se cresco com ti Homem bonito, homem protetor Homem simpático, homem amador Você está falando de homem que é contra a mulher Fala maldeza, quem é dever? Acima tem mau marido, tem mau esposa Acima tem mau pai, tem mau mãe Já que esses temas são mais para um lado Em vez de castiga que esse que está errado Canto mãe já abandonam seus filhos Canto mãe já mataram seus filhos Canto mãe já socundem de pé Canto seus filhos foi tocar Mimga bem bonhos para baixo Mas a realidade tem que falar Que essa fala de boca é pedófilo Que essa fala de boca está solta a mulher Que essa fala de boca tem filhos Mas nunca vou fazer o que vou viver Mimsa fala de boca é creu de um filho Mas a mulher só se manipulou Mimsa fala de boca é mulher tocou E depois ela que te anunciou Mimsa fala de boca é bom pai Mimsa fala de boca é bom filho Mimsa fala de boca é pensado para morrer Ele era um filho Eu me vou forte Eu me vou free Eu me vou líder Se cresco con ti Eu me bonito Eu me potedor Eu me simpático Eu me amador Eu me voy forte Eu me voy free Eu me voy líder Eu me bonito Eu me potedor Eu me simpático Eu me amador